A Páscoa desse ano promete ser uma ótima oportunidade para ganhar um dinheiro extra. Essa advogada decidiu investir numa clientela diferente. Yara Triers viu na modinha da internet uma oportunidade para completar a renda. Ela trouxe os memes das redes sociais para os ovos de chocolate e garante que valeu a pena. Eles são a febre do momento porque eles são compostos por frases legais, por trechos de música. Então a pessoa além de presentear com uma delícia, com um chocolate que todo mundo ama, a gente acaba presenteando e jogando aquela indiretinha. Quem sabe conquistando, quem sabe fazendo um pedido de namoro, pedido de casamento. Mas sempre funciona bem aliar chocolate com sentimentos. E haja criatividade para se destacar diante de tantas novidades no mercado. Desempregada há um ano, Cláudia decidiu inovar na venda de ovos de Páscoa. Juntou duas paixões, o suspiro e o chocolate. O resultado é essa delícia que mais parece um artesanato cheio de detalhes. Tudo é feito à mão, uma terapia que rende bons lucros. O suspiro, o custo dele é baixo. Ele não é um custo alto para você. O material, o insumo dele não é caro. É coisa que eu compro que dura muito. A não ser a clara e o açúcar refinado, que isso daí a gente está gastando sempre, né? Não tem como. Mas assim, corante, outras coisas que a gente usa, isso daí dura bastante. E assim, tem uma rentabilidade muito boa. Além da internet, Cláudia ainda aposta na divulgação boca a boca para atrair mais clientes. A agenda está lotada de pedidos para essa Páscoa. Onde eu já trabalhei, eu levo e uma vai passando para a outra. Aí passa o meu contato, vai no meu Instagram e começa a fazer os pedidos. A ideia central na Páscoa, claro, é o ovo de chocolate. Mas é possível lucrar nesta época trabalhando outros sabores. Páscoa é sinônimo de chocolate, muito chocolate, né? E se eu falar para você que nem tanto, hein? Que tal nesta Páscoa você experimentar um ovo feito de uma forma bem diferente? Aqui na cozinha da Ingrid, que é salgadeira e teve a ideia de ganhar dinheiro nesta época do ano fazendo um ovo de Páscoa com massa de coxinha. Eu vi uma foto na internet de um pessoal de São Paulo que fazia e eu vi que aqui em Goiânia ninguém mexia com isso. E aí eu tive a ideia de comprar as coisas e meti as caras e comecei a fazer. Gostei, pessoal, a gente vende bastante, todo mundo gosta. A base do ovo é feita com a massa tradicional de coxinha. O recheio vai ao gosto do cliente. Esse aí leva frango desfiado, bacon, azeitona, catupiry nas bordas para dar um charme e para finalizar, uma mini coxinha no centro do ovo. Ingrid vai precisar de ajuda para conseguir atender os pedidos que não param de chegar. A gente trabalha das 11 da manhã até as 10 da noite. Vai dar conta dos pedidos? Vamos dar conta. A gente já está organizando estoque, está organizando tudo já. Mas em todos esses casos, não adianta só fazer uma venda de um produto diferente. É importante encantar o cliente investindo na apresentação do negócio. É o que garante essa especialista em vendas. Adesivos, tags, cartõezinhos, cintas, são itens que podem agregar bastante no seu produto final e deixá-los mais desejáveis, mais presenteáveis, mais bonitos e mais alternativos aos olhos do seu consumidor.